Bom dia moçada, é o genérico mais uma vez, é, descarreguei minha carga ali em Sabai, Fukuiken, estou aqui na rota 8, na Hachigo 100, de Fukuí sentido Shiga, Shigaken, e aí vou filmar um pouquinho aqui ó, não sei se dá pra ver as montanhas brancas aí, a neve caindo aí Vou filmar um pouquinho aqui ó É bonito de se ver, mas a gente que tem que trabalhar aqui com isso não é muito bom não, viu? Essa madrugada aí eu tive que passar ali em Sekigahara, né? Até Kinomoto Shigaken, eu carregado eu andei a 30 por hora Não dava pra correr mais que isso, porque é a carreta perigoso escorregar, né? E a carreta da L Agora não, agora a pista tá boa pra andar, ó, não tem gelo na pista Mas de madrugada lá, eu vou filmar lá, né? A hora que eu passar lá de novo, que agora tô indo embora, estou voltando vazio pra Shizuoka Aí eu vou passar lá e vou filmar um pouquinho também Mas eu tô filmando aqui pra ver, né? A montanha aí branquinha Porque eu só, eu sei que, né? Onde que dá pra ver isso aí no Brasil? Acho que é só no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre E aqui essa região aqui de Fukui, a Canazawa, a Toyama, a Nígata, a Akita, é tudo do Neve O Raido Na onde eu moro no... só neva ali em Gotemba, né? Mas é pouquinho Não é igual aqui E aí Se desligar o limpador de para-brisa aqui é rapidinho, você não vê nada mais na frente. A chave não tem até um couro, um chaveirinho tipo um couro nela. Porque ele não sabe onde está não? Porque ele que pegou ela, estava em cima do armário, onde ficou a radinha, estava em cima, na parte de cima tinha deixado. Agora eu falei, não sei se dá para ver, estava jogando água. Olha o que está na pista aí, para não congelar. É bonito tudo, fica tudo branquinho. Aqui já está mais fraco. Eu vou deixar para filmar mais lá na frente. Vamos lá. Tchau. Tchau.